Uma nova geração de bicicletas está ganhando as ruas do Brasil. Perfeitas para quem não anda com preparo físico em dia. E uma solução viável para o transporte urbano. As bikes elétricas estão cada vez mais populares. Acompanhe. Quadro em alumínio, suspensão dianteira reforçada. Sistema de câmbio de última geração. O design moderno e as principais características são de uma bicicleta comum. Mas basta um olhar mais atento para perceber que esta é uma bike bem peculiar. Movidas a baterias recarregáveis, as bicicletas elétricas estão cada vez mais populares no Brasil. Olha, as bicicletas elétricas chegaram no Brasil há mais de três anos. Porém, com tecnologias mais defasadas. Praticamente de um ano para cá, é que o avanço tecnológico permitiu nós termos baterias, tecnologia, motor, eficientes para comercialização em massa. Segundo dados da Abraciclo, associação brasileira de motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, o mercado brasileiro é o quinto maior do mundo, consumindo cerca de 4% de todas as unidades de bicicletas produzidas no planeta. De olho neste filão, a produção, comercialização e utilização de bikes elétricas estão em crescimento constante. Nós temos a utilização para vários fins. Nós temos uma, que é aquele usuário que mora perto do trabalho. Então, ele tem aquele desgaste de tirar o carro da garagem e enfrentar um congestionamento pequeno, ou mesmo estacionamento na porta da empresa. Então, ele tem a sua comodidade a bicicleta elétrica. Nós temos também o uso em condomínios, que seja ou dentro de bairros, para ir nos supermercados, farmácias, aquelas pequenas compras rotineiras da pessoa ou visitar familiares. No mercado hoje vão haver dois tipos de bicicleta elétrica. Uma que utiliza o acelerador, semelhante ao da motocicleta, que fica ali no punho. Então, a pessoa, o usuário, ela não vai precisar pedalar e vai acelerar, certo? O sensor ali vai detectar e vai funcionar a bicicleta somente na aceleração. E existe o pedal assistido. Pedalou, o motor acionou, parou de pedalar, o motor parou. Trazendo segurança para o usuário e também não descaracterizando o conceito de bicicleta. Além de uma solução viável de transporte e ótimas para quem não anda com o preparo físico em dia, as bicicletas elétricas também têm tudo a ver com a onda de conceito ecologicamente correta. Hoje, uma recarga da bateria vai durar em média seis horas para uma carga completa. Isso vai consumir da sua energia em média quarenta e cinco centavos cada recarga. Então, se você utilizá-la aí por dez dias, que seja para ir ao trabalho, que você mora próximo, ou mesmo para passear no bairro, no supermercado, enfim, não vai chegar a quatro reais essa recarga pelos dez dias. Então, assim, é muito barato em comparação ao que você tem hoje da motocicleta e do carro. Então, essa bateria, nós temos 600 ciclos inteiros que vai dar uma vida útil para essa bateria em média de dois anos, podendo até chegar a ser utilizada corretamente a dois anos e meio. Ela vai ter uma autonomia aí de quilometragem com uma carga completa em média de 25 quilômetros. Se você acelerar mais, ela vai consumir mais energia. Se você andar mais em morros, também vai consumir mais energia. Para comprovar a eficiência desta nova febre do mundo das bikes, o Mais Ação convidou atletas do mountain bike para um teste prático. Raquel Couto, atleta profissional. Leonardo Rocha, personal biking. E o suíço Lucas Kaufmann, atleta profissional em passagem pelo Brasil. A análise levou em conta trechos tranquilos de ciclovia e até uma pequena trilha que encontramos na orla da Lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. A gente está acostumado com as bicicletas de mountain bike, que tem suspensão, a minha inclusive é suspensão dianteira e traseira, freio a disco. Então assim, a gente sente realmente a falta do conforto, a falta até mesmo da segurança, que é o freio, igual eu disse, a suspensão. Mas assim, eu acredito que, sem dúvida, é uma boa alternativa sustentável para várias cidades. Essa questão que é um grave problema da mobilidade urbana é um outro estilo de pedalada. Mas sem dúvida, para a cidade, para ir para a escola, para ir para o trabalho, talvez seja a melhor opção. É muito confortável, é leve para o pedal, é rápido. Incentiva quem está no sedentarismo aí, de repente, começar. Para começar, quem está parado aí, é muito legal que você vai forçar mais ou menos a metade, 50% só, e vai te incentivar a ter outras bicicletas, começar a subir morros e entrar para o esporte, que não tem coisa melhor, que é só alegria, mountain bike, é só alegria, bicicleta em geral. Benefícios à parte, a massificação do uso das bicicletas elétricas no Brasil vem acompanhada de uma série de polêmicas em relação à regulamentação dos modelos. A resolução 315 de maio de 2009 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, equiparou as bikes elétricas aos ciclomotores, ou seja, veículos de duas ou três rodas, movidos à eletricidade e que atinge velocidade máxima de 50 km por hora. Ainda de acordo com a resolução, o dono de uma bicicleta elétrica precisa licenciá-la junto ao Departamento Municipal de Trânsito, possuir carteira nacional de habilitação ou autorização especial para conduzi-la, além de ter que utilizar equipamentos obrigatórios, como buzina, capacete, espelhos retrovisores e farol. Na prática, os órgãos municipais e estaduais de trânsito não estão aptos a atender todas as exigências da resolução. Não se sabe, por exemplo, como colocar uma placa em uma bicicleta elétrica, já que ela não possui numeração de chassi. Além disso, como os principais modelos à venda atualmente no Brasil não ultrapassam os 30 km por hora, muita gente, inclusive os fabricantes, defende a modificação da regulamentação, separando as bikes mais rápidas das mais lentas. O Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, já estuda a alteração da resolução e a adequação de algumas exigências para modelos específicos. No entanto, não há prazo para que a modificação ocorra. Enquanto isso, quem utiliza as bicicletas elétricas pedala com medo de ser penalizado e, em alguns casos, sofre as consequências de tantas indefinições. No início do ano, um ciclista chegou a ser multado e teve a bicicleta apreendida em uma fiscalização na cidade do Rio de Janeiro. Quem já possui a bike elétrica e quem está louco para ter uma não vê a hora deste transtorno burocrático ser logo resolvido para curtir boas pedaladas, com esforço reduzido, conforto e o prazer que só as magrelas elétricas podem proporcionar. I got nowhere to turn, I got nowhere to hide and I got no alibis You've been following me, you know my history and no matter how hard I try Bye